O golfe é um esporte charmoso, muito legal, jogado ao ar livre, mas você sabe como funciona as regras do esporte? Então segura agora porque nós vamos mostrar para você, eu fui jogar golfe na sede Romão Rodrigues Branco, veja como foi. Há 116 anos esse esporte não entrava na Olimpíada e justamente na Olimpíada do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, ele voltou a ser competição dos Jogos Olímpicos, eu estou falando do golfe e nós estamos aqui no Clube Curitibano com o professor Johnny e o professor Vitor e nós vamos ter uma aula de golfe, vocês vão me dar uma aula de golfe, tem paciência para isso? Beleza, sejam bem-vindos aqui no Vivo Esportes e vamos ensinar a galera como é que joga o golfe aqui entre nós. Muita gente fala que o golfe é um esporte só para quem tem mais idade, é uma grande mentira, né? Tanto é que a mentira é que o melhor jogador do mundo não tem nem 30 anos, tem menos de 25 anos na verdade. Para todas as idades o golfe serve, inclusive aqui no Clube Curitibano tem uma aula especial para criança, né? Isso, eu sou responsável técnico pela escola de golfe juvenil do nosso clube, onde é a primeira e até agora a única escola que tem metodologia para trabalhar com juvenis no Brasil. Então se você é associado ao Clube Curitibano, tem o seu filho e quer trazê-lo para conhecer, fazer uma aula experimental, fica à vontade e vem aqui do Clube Curitibano. E para todas as idades, né Johnny? O Clube Curitibano tem uma grande estrutura para atender os sócios, temos um objetivo de fazer o esporte desenvolver aqui no Clube Curitibano, trazer novos associados desde criança, a gente tem esse trabalho com o Victor, a gente desenvolveu com as crianças e também o trabalho com os adultos, para o pai e filho jogar golfe juntos. É um esporte que você pode jogar pela vida toda e com qualquer nível, desde um cara que é muito bom, com um cara que está começando, podemos jogar juntos e competir também. O Clube Curitibano tem toda a estrutura, um dos melhores campos do Brasil, um dos melhores professores que tem conhecimento, os professores do Clube Curitibano todos estão buscando capacitação fora do Brasil e isso com certeza também facilita o aprendizado do aluno. Aluno, no caso, eu serei a partir de agora aqui no Viva Esportes. Vamos lá? Vamos lá então, vamos começar. Vamos começar essa brincadeira. Você precisa de uma luva primeiro, vou pegar ali. Como qualquer outro tipo de atividade física, a gente sempre precisa começar com aquecimento. Tá. No golfe a gente faz um bem específico, que ele não é muito difícil, mas ele ajuda a trazer as características que você vai usar no seu movimento, que a gente chama de swing. Tá ok? Então eu vou pedir para você se afastar um pouquinho. Agora que a gente já fez o aquecimento geral, vamos para o aquecimento específico, sem bater na bola ainda. Como você é um jogador destra, primeiro eu vou te ensinar sem bater três fundamentos do golfe que são importantes. Primeiro é o grip, que é a forma como eu pego no taco. Então eu vou fazer uma vez para você ver, vou ficar de frente para ele ali. Se eu sou um jogador destra, minha mão esquerda vai em cima e existe uma linha entre o polegar e o indicador da mão do jogador. É importante que essa linha aponte sempre para o ombro direito. Assim como a linha da mão direita, na hora que abraçar o taco embaixo, também aponte para o ombro direito. Por que disso? A posição anatômica do corpo humano é essa. E para acontecer o release, que é a liberação do taco no down swing, eu preciso que essas linhas apontem para esse ombro. Só assim para ele acontecer a pronação do rádio sobre a ombro. Ok? Então vamos lá, vou te ajudar primeiro no grip. Primeira sensação que o jogador tem, qual que é que está no caixão? Está estranho. Está estranho. É porque não é natural para o teu corpo isso. Está ok? Claro. Agora imagina que tem essa bola aqui, digamos que você vai dar um tiro para lá. Posição 1, Y. Eu quero que você olhe a bola e imagina que o teu peitoral tem que girar o máximo que você conseguir para trás. Mantenha o olho na bola. Como se fosse dar as costas para a bola. Sentiu alongar toda essa região do grande dorsal? Sim. Pergunto para você, que letra que forma o seu braço esquerdo com o taco? Um L, né? Um L. Perfeito. Tem a sensação que vai formar um L. Tá. Por que é importante fazer esse aquecimento do movimento inteiro? O que vai fazer levantar a bola é a rotação do seu corpo. Essa é a ideia do swing. Quanto mais você pensar em girar, mais fácil é da bola subir. Ok? Vamos bater agora umas bolas. Agora eu estou utilizando aqui o Pater, que é este taco. para acertar essa bolinha, nós estamos no green. É, então eu vou tentar aqui. O professor me ensinou como é que pega aqui. Vamos lá, Victor. Vamos ver se eu aprendi direitinho? Vamos lá. Atenção. Opa! Cheguei perto. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Foi um prazer jogar com você. Prazer dar essa entrevista. O prazer foi todo nosso aqui do Biu Esportes. E olha, se você criança, adulto, qualquer idade, estiver interessado em conhecer aqui o campo de golfe do Clube Curitibano, esse contato maravilhoso com a natureza, praticar um esporte. Fique à vontade. É só procurar o professor Victor aqui na sede do Curitibano. Professor, muito obrigado pela aula. E sinta-se bem-vindos para vir aqui praticar um pouquinho. Recomendo. Valeu.